tá agora eu tô te escutando é que eu trago a missão aí a repórter para cá se que você me prende aqui a mulher que é igual o jogo com o Dragon Ball tava atacando aí o nome vai na missão o fim de idear calar isso aqui já é a terceira ilha tá mostrando a segunda aí ó tá zoando libera o portal esse mapa aqui é tecnológico deve ser cheio de robô o negócio que é de metal para você pegar bora vai nos debaixo o qual esse aqui é vou pegar o seu também que droga a pessoa que dá né você pegava de baixo e ainda acabaram aqui parece todo lugar dá amor é raro lugar que não dá e olha essa aqui amor e no que ela é só a classe é muito foda tá parecendo aqui as que as mulheres misteriosas de luta eu queria que eu pus minha roupa foi assim grande assim bem tá bom usasse que pegar mas melhor não é por desenho é não não morre mas mensagem Hold on em agora eu não tenho eu isso me eu e depois aqui ali pode pegar quando a pessoa tá pegando não é é lá na itália não tá em parte por isso que não tá dando as missão junto não tá aparecendo no meu mapa não vem cá não pode ir que eu te recruto aqui tem que ser como a mim não tá aparecendo no meu mapa você não tá vendo tá 46 tá jogando só outro jogo que é safado eu não sei não mas já estão de 50 até hoje e aí vai vai e depois só montar build pvp ele olha também copia sabe que esse ponto lá é só montar agora apareceu né apareceu pegando as missão né que é jogo que você mais anda do que mata bicho é jogo que você só fica matando bicho esse que só fica pegando crash aí não aí e agora aí não pô lá em cima deixa eu ver como como é que chama esse mapa é o cara se conversa em que conversa em o artênite que ela pronto vamos aqui e isso não tem que ir lá em cima não é uma coco e dois macoco ali ó aqui ó um aqui e um ali em cima abre estreia no celular acho que é mais fácil o povo manda mensagem para não ir ver não uma coco acho que é melhor não sei o que eu tô do meu lado eu tô não sei que não do meu lado caralho eu pensei que eu sei aquele cara olha aqui onde você tá olha onde eu tô eu jurava que você era aquele cara você acredita ó pera aí até luguem foi oi aí uma tem uma coisa e se tiver um boi não mas eu tô falando que tenha eu tô do lado da do lado da quem vai lá no negócio a missão é não só tá aqui eu tô aqui você tá aqui meu deus e banquei vou botar essa ponta aqui uma coco o potencial muito longe E o quê Ai a gente начал se aperturar até cinco eu não apertei vai trem agora apertei apertar também apertei não não tô achando eu falei onde é que tá mostrando uma coco debaixo de um do lado tipo uma ponte não apareceu isso aqui para mim deu a gente que tava com a coco eu achei e não vai estar nessa nossa doida e aí é uma palata totalmente diferente aqui ó aí ó eu vou já era que você tá aqui ah não depois não tinha aí eu ia à toa eu tô olhando mal do lado da missão que eu desceu do elevador subir e deixar de novo é subir não sei que que eu fiz eu desceu subiu desceu eu não queria vim aí não o outro lado da missão pô eu vou te contar tudo vou pegar uma coco e entrega a missão do f5 também então onde que você tá antes que você foi que você pegou lá embaixo vou entregar a missão aqui não é vai ter um portal entrar e aí você vira direito depois eu peguei de lego que pariu ah não foi de holster lá ganhei e agora rosto e aí e aí e aí e aí Eu tô por aqui, não fui aí. Pra embaixo. Olha que você vira à direita. Você vira à direita. Pronto. Agora tem um aqui, olha aqui. Guarda a missão que você vai entregar. Vamos, amor. Olha aí, vai andando. Para de andar, não. Aí não pega, não. Você tá dentro da casa. Não, tá quase um pano, velho. Vou acertar um negócio aqui. Eu fiquei invisível, pô. Caralho. Deus. Eu vou entregar a missão. Vou pegar o macaco. O macaco tá aí, ó. Nesse trem aqui, ó. Não, onde? Aqui? Não, naquela primeira entrada do mapa. Ah, tá. Não tô de missão pra fazer aqui também. O que eu tô fazendo? Vai tá expirando. Que massa. Vou olhar aqui. Vou te esperar nessa missão. Porque senão... De novo? Não, só uma vez. Já apertou. Já tá invisível. Você já usou. Mas tá pedindo a física aqui ainda? Não, é porque você já tá usando. Relaxa. Ah, eu tô invisível. E agora? Tem que ir aqui. Fazer o quê? Nada. Eu escutar, espionar. Ah... A conversa aí. Nossa, muito invisível. E agora? F5 de novo? O que, amor? F5 de novo? Você tá invisível. Tô não. Então fica aí. Ah, tá. Ah, tá. Eu tô com a conversa aí. Eu tô te esperando aqui. Vou continuar. Desce aí. Aí pra lá. Faz a missão. Agora... R? O que é isso? Lá no mapa, ó. Meu Deus, eu virei uma doninha. Ah, não terminei, não. Eu terminei. Eu terminei. Eu tenho que escolher outra opção. Tem a de baixa. É. A primeira não tá dando. Eu escolhi a primeira também, não deu. Isso nem dá, porra. Onde é que ela anda? Todo torto. Igual o cadeirudo. Nossa, o seu anda muito estranho, mas não era assim, não? O meu não era assim, meu Deus. Você veio transformar nessa tela. Tem que ter as pernas de robô. Mas tem que ir aqui, ó. O que que eu peguei aqui, hein? Os anos de pesca? Pode clicar aqui? Sim. Ou não? Você também tá indo, hein? Tem que ter as pernas de robô. Onde que tem que ir? Você tá até agora com esse trem aí de robô? Por quê? Como é que sai disso? Ai, na hora que eu entreguei a missão, eu virei. Eu fiquei normal. O que é isso aqui, gente? Tem evento? Olha aí, evento, Zé. Você entregou a missão? Eu acho que é tudo evento. Tem um tempo, ó, das quest. Como é que eu tiro isso aqui agora, mano? Eu sei se você fica do lado aí, que sai. Tem três? Você também tem. Como é que você saiu disso aqui? Ah, eu fui lá no ponto de interrogação, apertei, conversei e saí. Só, esse negócio saiu sozinho. Não, com o cara na missão. Seu bugou. Deixa eu colocar isso aqui. Ah, lá, ó. As missões daqui. Vai ter que sair desse aqui tudo depois. Ai. Eita, ó. Um monte de missão. Missão roxo. É esse aqui, né? Copy, não sei se é... Não pegou, leve, sim, filho. Fiz tudo. Ah, não pegou. Art F5. Tá apertando aí, daí. F5. F6 também tá pedindo. Não, o R sai, ó. Não, o meu também é F6, tá funcionando, não. Não deu, não. Pegou todos lá? Seu pôr de level, viu? Sim. Cadê as skills especiais que nós ia aprender? E não aprendeu ainda. Seu pôr de level de skill. Eu vou arrumar agora. Tem uma level 3 aqui. Pode ir para a 4. Olha aí, tem um monte de coisa. Vou arrumar essas 3 aqui, ó. Qual é essa, então? Mentira. Essa. E essa. Mas isso que é o especial que eu saiba viver em ela. Pronto. Nossa, lá onde que tá as quests. Tudo longe, né, filho? Poxa, cadê? Porque eu nem sei onde é que tá mostrando. Ah, vou completar essas azuis, mano. Terminar, né? Zerar o jogo bonitinho. Era só apertar R que eu transformo. Era pra gente ganhar umas skins especial, sabe, amor? Hum, não ganhou não, né? Abriu, pediu um negócio ali, você já tirou, né? E aí? Hum. Vai não, no azul aqui primeiro ou no amarelo de baixo? Pera aí. Eu queria ver se o trem desse aqui é o primeiro, olha lá. Não apareceu nada aqui pra nós. Deixa eu deixar normal. O bicho tá aí, cuidado. Deixa eu ver se tá te mordendo. Ah, não. Vamos no amarelo. Ah, vamos... Vamos no amarelo aqui primeiro. Tem uma passagem aqui. A passagem secreta anda aqui, é? No meio desse lugar tem um macoco. No meio desse mapa aqui que nós tá. Vamos andando pelo meio. Oh my god. No. Errado. É... Vai lá no macoco? É, no meio desse mapa aqui tem um. Me ajuda a achar. Ah, cheguei de novo. Meu Deus, olha só. É bom que não é que eu assumo a copa de boa. Os bichos não atacam nós. Não tá se andando. Parece um perna de pau. É. Aqui, ó. Acho que tá aqui, ó. Eu ia ver aqui mesmo. E aí, né? Vai ter que transformar pra pegar. Ah, é verdade. Que eu transformo e uso o R. Pronto. Pra nós transformar. É de novo? Não, né? E? Não. Vai ter que ir lá de novo. O que aconteceu? Não tem que fazer nada. Deixa eu ver a missão ainda. Tá no mapa, tá? Vou pegar o cavalo aí. É, não precisa não. Parece que tem que te detar. Tem a máquina, velho. Falei que ia ser que eu roubou uma massa. Faz máquina de coisa. Ilumina. Não tem nada, não. Cadê a nossa iscair especial? Deve ter que completar as coisas, sei lá. Eu acho que não deu nada. Engadando. Tá vendo? Vou apertar aí. E F5, né? Não. F5. Será que vai ter que vir de perna de pau? De... Vai ter que vir de coisa, sabe? De... Esqueci o nome. Doninha. E eu sei de perna de pau. Acho que é, mas por que não tá dando? De... Nós temos que vir disfarçado. Nossa, amanhã não vai arrumar isso. Qual que é a missão? É amarelo aqui, ó. Cadê? Não tá aqui? Pera aí, amor. Peram? Tem que olhar isso aí. Se eu me salvar... Ah, não. Ela tá lá embaixo. Não. Não. Não tô entendendo. Nossa. Tem uma aqui, ó. Amarela aqui, ó. Por que ela não tá aparecendo? Qual que é o número da missão? Como é que abre o negócio de missão? Ali, ó. Essa aqui, né? Ah, não pode ter isso tudo, Crash. Eu vou te tirar essas roxas, amor. Opa. Como você abriu isso aí? Tirar... Hã? Você abriu como isso aí? Ficando os trem da missão. O quê? Não, do lado. No nome da missão. Oh, meu Deus. Deixa ela. Agora, pode clicar as outras roxas. É tirar qual? Que você falou? Me tirar certo. Tira alguma... Uma roxa? Não, sei não. Tira uma roxa. Só roxa e aí... Só uma? Mas aqui... Não. Só tirar, né? Tirou? Seleciona a amarela. Essa? Só tem essa, né? Tá, e agora? Vou começar? Pode. Tá, e aí? Só que tá falando aqui... Talk com o Sousa e o Google, mas não tá dando. A gente tem que virar ele, mas como é que vira? Ai, meu Deus. Não desvirou? Cadê, amor? Tá, cara, não sei toda hora. Vou pegar o Sê. Como é que vira? Desvira ou vira, hein? Tem que abandonar a missão, fazer de novo. Ah, tem que... Tô pedindo pra ir lá embaixo, pra ir pra ela estar, mãe. Ei. Não entendeu, não. Deve que tem que ir lá primeiro. Vai lá primeiro, faz lá e depois vai. Não era conversar com esse aí mesmo, só que... Ai, essa é que tá lá. Deixa a gente abandonar a missão, fazer de novo. O que você sabe? Não é forma de teleportar, mas tá cheio de bicho aqui. O negócio vai dar fora do mapa, você vai ver. Meu Deus. Tinha que ver como que vira de volta, ok, bicho. Ué, era pra estar aqui no inventário, né? Uhum. Use this elevator to leave the board. Tudo por causa do Makoko, lixo. Ele ia ter pegado em primeiros. É, ele se virou, né? O Makoko era antes. Chorei que eu achei que tava no meio do mapa. Ok. Ah, vai ter nada aqui, não. Fodeu. Não tem nada aqui. Não tem nada, tem que abandonar. Boca arte, olha lá, vai mostrar lá. Eu não sei como é que vira. Vai ter que abandonar. Mas eu tô de novo. Qual que é a missão? Amarela, amarela, amarela. A última, nossa. Isso aqui, né? Deixa eu ver. Vai, amor. Pega ela aqui de novo, vem. Vamos, amor, rápido. Vamos, amor, aqui? Fecha. Meu Deus, lá no mapa. Fecha. 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 O que é isso que vem daqui? O Gué. Esqueci. Neuro бы a dois. coletando mil enquanto isso esses bichos também estão atacando vou coletar outro aqui bora pode ir o que deu duas para coletar R não aperta não mas explicou ali o negócio é isso vai lá para trás vai vai mais longe ainda que você está aí mais ainda vou ver se consegue para trás vou até chegar lá com o escadeirudo você anda normal se não tem peta de ferro e aí e aí e aí e aí vem lá para o escadrê do elevado e aí 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 a porta para a cidade eu tô com medo de transformar e tem que ficar de novo lá tem que ir lá na cidade eu não vou a pé tem que nunca tá lá e para lá tem que se transformar e imagina tem que ter que ir lá transformado não deu certo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Usa esse elevador para deixar o porto. Vamos ver se tem mais coco. Tem um E a frente a Sprake. O que é que você fez? Aperturei. Vai nada. Ah, essa skill, viu? Não vou falar nada. Bobo. Tomo. Estou muito bom. Isso é o Matias, aquele porco. Não é completamente imoral. Às vezes ele me enviou alguma ajuda. e olha se tem uma coca aí não tem e você não deve ter uma passagem secreta com ó deu para mim também nem tava longe do senhor e é que já tá junto né eu tô tá e vai na passagem ou não e não era lá embaixo e ver tá longe eu tô vendo e sabe onde é que tá que essa setinha azul lá pô pedindo popular no tab é lá e se that's strange where is it going porque daí é aí O que aconteceu? O que aconteceu? Você está capaz de confirmar? Aperta aqui, tira essa laranja Você quer fazer essas aqui ou você quer lá embaixo? Está aqui ó, nessa entrada aqui Vai então, você que sabe? Está perto Vamos lá então Vem cá, a gente ativa o teleporte, depois volta o teleporte Mais fácil, mais fácil essas missão aqui ó Tem que matar os bichos aí Acho que tem a vermelha aqui Deixa eu ver o que é Tem que sair dessa área Não, 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 sai da área azul Sai que caralho Sai da área azul Não deu não Mata os bichos Então vou matar Vem cá Pálas Ficou Pra direcente Pálas 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 O que é isso? O que tem que fazer aqui, Jesus? F5 Quem quer que faltou uma missão aqui? Matar o Cactus aqui, ó Tem que matar esse aqui Já deu Agora deu Olha lá, ela pediu pra você entregar agora que eu completei pra você Verdade A missão, seu mapa tava toda azul Não, meu mapa não tava aquela bola azul igual a sua Sua de uma bola azul enorme, grandona assim Não, foi o que eu acabei de fazer pra nós A minha não tava Não sei não Eu olhei porque eu achei estranho Eu clico aqui em Crash Aqui Pera aí Qualquer um? É, apaga essas roxas aí Tirar as roxas Pronto Deixa só, essa daqui vai deixar só assim? Tá certo? Ah, é só as roxas, tá bom Não Não, espera Aperta cá Temos amarelo ali embaixo do seu Não aperta cá não Já apertei Aqui, ó Vou marcar essa Essa aí é qual? Normal? As duas lá Tem duas? Só tem uma Eu tenho duas É porque você não entregou lá Entregou o cabelete aí Marca elas Essa e essa Isso, tá bom Ui, deixa eu lhe entregar Vou entregar agora Vai dar 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 Agora só tem um, tá vendo? Entreguei lá Então beleza Aí tem um ali na 4, ó E tem uma missão sozinho Vem cá aqui na 4 Tô preso Ô louca Não precisa fazer nada Oi? Oi? Não precisou fazer nada Aí, ó Completou Seguição secreta Demonique Cave Ué? Risa Fals Onde que é Risa Fals? Onde que é Risa Fals? Onde que é Risa Fals? Tá dando Vou clicar Certo Lá Onde que é Risa Fals? 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 Olha lá Risa Fals, onde que é isso? risa falsa, eu não sei onde que é isso, Lone, Marchina e Demonic Cave aperta, olha se tem alguma coisa pra esse aqui, não tem, tem, esse mapa aqui não, não é esse mapa não, não tem nenhuma coisa ali coisa, uma entradinha fina, então, não tem entradinha fina, só tem aquela ali mesmo, escrito risa falsa até risa falsa aqui, olha tá longe ainda, esses aqui, olha wing meets deve que era do outro mapa aqui, vai tudo, quando eu chegar no risa falsa, você tenta me lembrar, pra não esquecer de novo vem cá que vai fazer isso aqui, é separado, viu Lone não, tá você apertou, ó pega lá entra aí e eu sei, testou, sabe Lone uai, eu não mandei não sim não reparei não, eu vou, eu vou tá agora nossa Deus tá você passa direto, tá vendo, dos três, você tem que parar com isso, enquanto você vai bater, você tá fazendo a mesma coisa é repara, né, se que dá dano, se que não dá o pedal também vale muito o pedal é rápido, às vezes uma dá pouco dano, mas é recuperar rapidão, entende? eu tô ouvindo minha voz no pelo seu microfone uai tá ruim o som assim? não, é porque a outra capitã é minha voz ué, que que tem que fazer aqui, mocinhos abrir alguma coisa aqui, não eu vou ver com os outros não, é perigoso aqui, ó, saiu deu 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 o que tem que fazer matar esqueci é, tem 20% aí você vai testar no dano, ó qual que tá dano, dano, qual que não tá por exemplo ah 30% é o resgate é é é é é é é O bicho está parado aqui, olha. Não, tem mais aqui, pô, eu não vejo. Tem que dar certo. Aí, ó, completamos junto. E aqui, ai, já deu. E aí, o que você tá falando da build? Tá boa, realmente o SB. Ó, esse aqui é muito bom. Esse aqui também é. E esse aqui também é. Ó, meu personagem tá forte, já matei. Já? Não. Esses aqui não estão, ó. Não carregou. Ó, esse aqui é bom. Viu? É porque você carregou, ele é de ataque. Então, por isso que eu tô te falando. Essas habilidades pra matar boas, sabe? Que dá muito dano. Isso aqui pega pouco em lugar. Aí tem umas que pega em área grande, que é pra lugar de muito bicho. Ah, entendi. Tem que ver tudo isso, né? Tem. E aqui, hein? F5. Eu pus uma bomba, Lu. E desarmar a outra. Que, Lu? Para ela desarmar. É, tá bom. Mas ativou, meu amor. É um último. Eu pus as skills aqui, agora eu tô forte, viu? Não. Eu pus duas eu carregar, ó. Tá vendo? Que eu tenho que carregar essas bolinhas pra poder usar. Eu só tinha uma. Nossa, Deus. Dois. Agora pronto. Kick ou desarme? Chutar. Chutar. Não apareceu, não. Descarta a expansão. Descarta. Você está bem? Você copia? Não, eu chutei. Deu 3 chutes pra sair. E caiu limbar. É, não, massa. De qualquer forma. Você vai ver que você tem muitas vidas inocentes hoje. Ah, tá bom. Já entendi que eu só salvei o trem. Acho que já acabamos, né? Nenhuma duja assim, não. É. É da história do jogo, rapidão. Pensei que... Pensei que... Pensei que você teria mais bichos e tal. Não. A gente não prendeu todos os skill do jogo. Tá faltando. Ô bicho chato. Ah, não. Sai pra lá, demônios. Sai. Deu Valter essas horas. Sai, filho da mãe. Cadê meu R? Ah, não. Que hobbit esteu. Eu já desci do elevador. Vou por nada. Dá um pouquinho. Como que é? Cadê os skills? Ou... O resto quer aprender? Pim, pim, pim. Cadê meu elevador, pessoal? Você fica pra trás, hein? Cadê meu elevador? Pronto. Ó, ganho, hein? Uma máscara. Ai, peraí. Ganhei um capacete bom aqui. Eu quero saber das skills, amor. E agora? Teleporta lá embaixo. Que saco, mano. Toda vez acontece comigo. Eu matei muito rápido. Agora eu queria ver que as arenas não estão juntos. Nó, imaginem. Você com esse I e eu com meus aqui. Aquele R meu tá bom. F também. Todos estão bons nisso. Coloura-me impressionado. Oh, meu Deus. Eu tenho confirmado o seu ticket. Obrigada. E aproveita o seu passeio para Stern. Eu tô vendo você aqui. Olha lá. Que massa. Ó. Que isso que eu apresento a tela. Não sei. Ainda vai no trem viajar. Ela vai viajar de trem. O cara deu o ré. Vou atirar lá. Bora. Não, esse é mais de moto. Esse é de trem. Tô chegando em outra cidade. Vou cortar. Tô chegando em outra cidade. Muito grande. Como é que chama isso aqui? Misericórdia. Misericórdia. O distrito empresarial. Aqui. 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 Isso. Deixa eu ver. Isso aqui mesmo. Tem uma culpa perto de nós. Ai. Tem uma. Mentira. Tem não. Não é ué. Aqui que vai tá. É. Tem uma culpa ali. Tem. Aqui ó. Tem um cantinho. Aí né. Aqui em cima não. Aqui dá pra pôr em grave. Tem outro macoco aqui ó. Vem cá. Aqui dá pra pôr em grave, amor. Hum. Será? Tem uma coca aqui. Pera. Não. Onde que é? É ali dentro. É ali em cima da bolinha aqui ó. O que é que eu acho? É. Eu não sei se é aqui. Você entrou? Ah, entrou. Aqui ó. Vem cá. E a missão já tá aqui também. Ah, se não é que nem o personagem. Todo esse macoco vai tá salvo. Nãooo. É bom, né? Não precisa pegar... Juntar não. Vai tá um monte. O level do O tudo também. Nooo. Tá mó foda. Peraí. Já pegamos, né? Uhum. eu precisava saber, ó, de ventre help, eu precisava saber do, general enxante, tem uma coca aqui, ó, cadê, vamos pegar esse aqui agora, e eu queria ver isso e eu queria vir aqui também, vamos aproveitar lá e pegar, se perdido, você colhou, onde que é, por que que não deu, não é ir a missão, ah, eu não abri o portal ali embaixo, tem que voltar, eu te perguntei se agora, olha, é coisa aí, eu acho, cadê, não, eu não abri, aqui, cadê, ah, isso não é que não, vai ali embaixo aqui, ó, deixa eu mostrar, aqui, ó, tem uma coca aqui, e abre esse portal também, uma coca fica do lado esquerdo, talvez já tá em cima, talvez vai até tomar, a missão roxa lá, ó, tá ativada, né, já pode fazer ela, também, tem uma missão roxa lá também, é por aqui, uma coca, né, deixa eu ver, ah, pera, você fez a missão 2, abre o mapa, não fiz, ah, depois, depois da teleporte, é porque ela tá pertinho aqui, eu já tô aqui mesmo, então eu vou arrumar, pegar uma coca e fazer a que tá aqui, você viu achar uma coca? mas tá por aqui, né, ainda não, não, tá na parte de cima, deixa eu olhar lá no mapa, não, tá embaixo, tá na parte de baixo aí, antes de chegar na descida aqui, ó, tá aqui embaixo, é, onde que tá esse mapa? aqui, ó, aí, ó, achou, ela vai lá no, ativar o portal agora, aqui do lado, foi pegar a missão roxa aqui também, ficar nessa missão roxa depois, eu acho que vai ter uma coca aqui também, não, tá ensinando a fazer alguma coisa, todos esses roxa, tá ensinando a fazer, aqui, ó, olha lá, acabou a missão roxa, ah, completar, ó, clica lá em cima, e completar, Tem macucu não Tem macucu Sim, aqui ó Em cima Pegamos Acabamos a missão roxa já Agora Você vai clicar numa missão E pode Onde isso aqui vai estar Aqui tá longe Vai ter que ir lá naquele lugar lá no 2 Aqui também tá longe Pode tirar mesmo Onde é marca Dois Espera aí amor Esse aqui é o que ó Cooking Cooking Aqui é pra guardar Comida Não pegou missão Vai ter que teleportar pra lá Aqui tem uns NPC Que queria ver o que é Aqui ó E? Eu não sei o que é isso aqui Vai aonde? Vai se dá pra vender Agora a gente nem vai Acho que vai ter que entregar a missão Vai ter que teleportar pra lá Calma Calma Aqui né É Logo no 2 Como é que nós tivamos lá e não fizemos a missão Passou Diretão Vamos lá Vamos lá O que é isso? Nossa, pera, acho que eu peguei isso aqui, ó, pera, não sei né, eu peguei isso aqui. Dá pra esperar vir aqui, agora não tem ninguém aqui. Take Montreal of the Market District. Eu não entendi, ah, lá embaixo, ó, vou teleportar mais fácil, só que eu ganhei coisa entrando aqui, viu? É? Ah, então, mas é o que eu tenho que esperar pra poder ir, tá vendo? É até aí, Otávio, que você vê eles mexendo. Não tá longe, mãe. Ah, tem que esperar ou eu vou no teletransporte. Tu me teleporta, amor. Mas eu vou ganhar no trem. Tem que ser rápido. Já parou lá, ó, você não vai pegar de novo, ó, tá vendo a lerdeza? Não pegou? Ué, já tá voltando, você não subiu? Ah, eu não vi não, tava com o estranho ligado, tava vendo, vou pra cá mesmo. Ah, olha lá, o outro chegou, meu Deus. Bora, agora chegou, agora chegou mesmo. Meu Deus, você tá muito cega. Tô cega não, eu vi quem chegando agora. E o outro, você chegou e vazou, não viu? Porque eu tava com o negócio ligado, vendo onde que eu ia. Deporte. Deixa eu entrar na bolota. Tem não. Vamos transportar agora? Aham, vai pra bora. Aham, vai pra bora. Não ganhei nada, inútil isso aqui. Não ganhei, suitor. Não ganhei nada. Opa, raiva. E tempo. Ela tá indo pra um lugar errado. Tá nesse dois, né? É, no dois, Jesus. Eu consigo passar por aqui, olha, ó. Aqui, eu não sei se tem caminho. Aqui o caminho é só amarelo. E esse trem aqui? É, tem NPC, ué. Ah, e se não der o caminho aqui? Lógico que tem, é o amarelo aí, tem caminho. Olha lá, lá no mapa lá em cima, ó. Ah tá, tá olhando esse aqui, esse cara não basta mesmo. Ó, tá aqui, podia ter engravidos, viu? Já fiz. Ah, está todo mundo vindo? Eu gostaria de ignorar ele. Editor-in-chip ou não. Mas isso é uma grande notícia. Quando você está terminando entregando a mensagem, gather all the daily newspapers, private and public. Ah, vai, completei. Bora. Nossa, tudo lá embaixo. Que andação, velho. O jogo é muito falha, né? Tá andando demais. Você está aí ainda, vendo a mãe ainda. Já quer sair da cidade, tanto que eu já andei aqui. E nem conheci ela toda. Né? Meu Deus, que sobe e desce. Você aperta 9, depois você aperta 8. Nossa, tem que vir aqui? Muito lindo. Agora tem que voltar lá em cima, velho. Quem escreveu esse artigo? Meu Deus, velho. Por que você não me disse quem você era? Agora as pessoas me veem como o jornalista do diabo que colocou o herói do Flopenport em Arons. Meu Deus, é isso, pô. Então, pede para. Não para de pedir para o papo. Parar, velho. Só faz eu andar. Olha lá. O que eu estou comendo para o dinheirinho, pai? E agora? Me dá uma missão vermelha aqui, ó. Nossa, que ser, ó. Vou passar para cá, ué. Você teleportou? Teleportei. A missão vermelha ainda. Opa, esse dois, ele... Ah, tá. Vai fora. O que foi o lugar errado aí, pessoal? Não estou ganhando esse mapa. Em cima, aí, ó. Aqui em cima. É. Ela vai ter uma missão vermelha também, viu? Se você pegar... Aí, você já vai lá correndo. Tem tempo, né? Onde é que é? Estou no vermelho. Estou no vermelho. Aqui, né? Nossa, pai. Onde que eu... Como que eu vou fazer? Peguei, peguei, peguei. Eu prefiro o Krauss. Não sei se é onde esse trem vai parar, mas... Nossa, muito longe. Tem um portal. Tem que vir aqui. Eu vou submitar uma solicitação de reuniões, mas eu não posso fazer qualquer coisa. Ela vem pra cá, peraí. Não, mentira. Eu estou aqui. Essa é a minha que a segue. Eu achei que era isso. Ó, tem uns... Aqui, ó. 320 mil para fazer torre, olha. Aí, já vai ganhando coisa. Ó, tem um level que tem. Mas não, ele não pode. Pra fazer a primeira torre, precisa de 302 de itens. Não, muita coisa. Esse aqui precisa de 802, olha. 800. Misericórdia, não sei ainda. Massa. Boss Rush. É do outro lado desse? Vermelho. Olha lá. Só se ama. Sei não. Olha lá. Olha o maluco. Olha o maluco. Vou pegar o missão azul. É bom. Olha o maluco. Olha o negócio aqui dos macules. Eu acho que o Bastion está desreactando. Aila! Gatosa! Nenenzinha! Gatosa! Eu não peguei para você. Falinha! Então você veio. Um prazer em conhecê-lo. Eu sou o Administrator Bastion. Gatosa em conhecê-lo. Eu sou Sasha, o treinador. Você sabe que o problema de Arcturne é liderado por três pessoas? Seja livre para perguntar o Bastion. Olha lá fora, e lá tem um... Railinha! Gatosa! Aqui que é a saída? Não, lá em mim. Eu acho, né? Se não for... Ixi, deve ser aí mesmo. Tá estranha, Paulo? Aqui. Caralho, ué! Me ferrei. E agora? Espera. Tem um macuco lá de perto da Estranha Azul da missão. Cadê? Nós estamos aqui, né? Missão. Onde você está, né? Missão. Eu acho que estamos aqui, né? Nossa, mas onde vai ter macuco aqui? Fica a Sani. Fica a Sani. Fica a Sani. Fica a Sani. Que calorzinho tá fazendo? Tá mesmo? Achou aí. Não, espera. Deixa eu ver qual dos dois. Aqui em cima, vem cá, onde é que eu tô? Aqui, ó. Aqui, ó. Na parte de cima. Não, vai ter que entrar. Ah, então vai. Aqui, ó. Já era. Só saiba. Só tem esse. Ah, droga. Tem um. Um negócio de diversidade. Opa. Opa. Olei. Decrete mapa trade. Sasha te enviou? Então, vamos começar com a missão. Caralho. Desse estranho não acaba. Não acaba. Olha o tamanho desse mapa. Não, quer dizer, esse aqui não é mapa. Isso aqui é só uma cidade. Uhum. Não acaba. Ah, merda. Vai mudar, transforma. É, eu vi uma descendo ali. É, só pelo... É, só pelo... Enter password to open the facility maintenance passageway. Não, não anda ali. Enter password to open the facility maintenance passageway. Não, não anda ali. Você tá cobertando? Coloca outra opção, quando é assim. Não, só tem as... Ué? Que é isso? O mapa de gatos. O mapa de gatos. o meu acho que deu o que eu e agora eu vou sair agora falar para teleportar lá para cima e que entrava aqui é castelli e não pera eu nem sei como é que sai daqui eu não vou para lá mano vai amor qual a 1 a 2 o que vai e vem eu falo que vai e vem quando a gente completar os trem vai acabar com isso quando a gente completar e é isso tudo tem lá mas o mapa tá a fim de ar que a gente deu de sete foi isso excelente trabalho opa roleu fazer o que aqui f5 kraus os guardados royais não poderiam ter feito isso em suas próprias então você veio, kraus está tentando completar os verdantes aqui aí é o a dinamo core da escrapland sim, a turnha mais a força que possui mais poder que todas as outras regiões de Arthetine você está aqui não é agora? vai que eu virei em outro lugar de novo olha aí no mapa para nós, onde que é vamos ali, abre aqui o portal, deixa eu ver o que é, espera aí olha só ele, onde é que lá ele está ele tem um macoco lá, o que é isso aqui, abisar o dungeon, chichar o dungeon esse cara aqui é de profissão também, vamos lá ver se dá para comprar alguma coisa eu quero ser o treinador, como Sasha queria saber do cara lá de não vem cá queria saber do cara lá de olha os equipamentos, olha 320 precisar de essas bolinhas eu vou ouvir a Nerya cantar esse dia que eu vou parar de novo rai de ó tem aqui, eu vou ouvir algumas vezes vire tudo, que é as pedras no tier 3, tá vendo tier? depois de ir Honestly, como é tier 1 é esse tier aqui é um mais difícil sei lá como que funciona ainda é para as armas é tudo de level alto aqui amor vai ter um olá uma cor que é uma passagem secreta eu vou ver se é aqui é na primeira aqui né aqui que tá a passagem secreta meu Deus é bem secreta mesmo porque chegando nesse de cavalo e a hora para pular aqui ó o negócio para pular que ele fala deixa o português para ver não tem enfim vamos lá no macoco tá por aqui ó ai largou macoco achei não achei não aqui ó a coisa aqui faz da grade e aí tá grade por aqui não é por onde lá no meu mapa lá e isso aqui você viu você viu isso ali? não tenho que pegar não mostrei muito logo ai que que é isso aqui velho acho que acabou né não tem nada não tem cara de chanta skill que eu não sei como é que é vamos lá para a missão? vamos macoco acabou né? acabou ah não tinha uns trem lá dentro ó não tinha uns trem lá dentro ó não tinha um tanto que tinha? não pegou nada não me tira aqui dentro pegou não nossa tem uma quest aqui ó entrando ali não tá perto isso aqui quer pegar? pode ai pode e aí mexer por que foi passar isso para nós? hum 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 criados aqui é de chantal equipamento difícil também ó e não tem como vamos ver se esse mapa aqui mesmo olha lá ó é olha a sala esquerda hum hum tá cheio dali macoco esse aqui só tem uma e tem um livrinho lá também né de missão tá aqui ó e aí aí a missão tem mais tem pega isso aí e aí tem outro livrinho aqui ó vem cá vamos pegar esses três livrinho para ver que vai dar um de três E outro aqui. Eu peguei uma agora. Você pegou antes. Ah não, peguei dois. Mentira. Outro mais um. Agora tem uma missão aqui que é só e o outro lá no meio. É os três livros. Ai. Tem que passar aí. É difícil. Outro aqui. Aqui ó. Achei. Bem no cantinho. Ganhamos três carismas. Tem uma coca aqui também. Não tem não. Permissão aqui ó. Era pra tá aqui ó. Aí ó. Não tem nada né. Deu nada? Não. Uma caixa vazia. Onde que tá esse carisma? O que que esse carisma faz? O que que esse carisma faz? O que que esse carisma faz? Olha lá. Esse aqui ó. manda pra ela. Manda pra ela. Opa. Coisa. Manda aqui também. Vamos ver. Vamos ver que leve dela. Level mil já ela. Ah né. Deve tá mesmo. Acho que eu não adicionei ela aqui no jogo. Deixa eu ver. Não adicionei. E aí lá não é o nome dela no jogo só? É. Só que eu saiba é só isso. O nome dela no jogo. Tá aí tô bom. Mandei. Já saiu? Já né. Agora sai lá da missão. Posso ir ao Discord pra eles entrar? Já que eu não tenho esses problemas? Né. Deus. 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 Oh meu Deus. O cavalo tá cansado de tanto correr aqui nesse vidro. Não vai pra cá né. Tanto correr nesse vidro. Sai ver se eu corri eternamente aí agora. Nossa Deus. Você é o inspector, certo? Eu tenho uma mensagem. Entrando. Qual o mapa que nós entrou? É isso aqui ó. Tem uma coca ali ó. Na onde? Ah tá. Pode seguir. Meu. O olho que você me mostrou é melhor né. Opa. Vou pegar aqui. Você pegou logo a missão? Peguei. Uma massa o personagem. Muito. Não. Vê qual dos dois vai chegar primeiro pra você ir. O outro vai chegar primeiro. Ah. Vai. Pronto. Bora. Bora. Maguinho. O cara tá no negócio aqui. Tô aqui. Opa. Estão né. Eu não consigo quebrar as outras pedras. Mata esses bichos. Matar esses bichos. Opa. Mais dois. Quebra aí ó. Tranquei pra você ó. Essa mini. É. Quebra junto aí. Rapidão. Au. Tá bom. Iiii. Au. Tem que vir. Tem negócio aqui ó. Vem cá. Deixa eu ver. Esse mapa tá diferente. Aqui ó. Até é grande aqui no TAB. Pera aí. O cara nem deu bola pra nós. O cara nem tchum. Um portal ali do lado. Ah é. Vou descer de novo. Vem. Fora. Alba deus. Parece. Oita. Pessoal. O que tem que fazer aqui. Investigar. O que tem que fazer nessa jossa. Investigar. Investigue de. Power Unit. Aqui ó. Nesses trem. Deu certo? Pra mim deu. Deu aí pra você também. Já tem outra aqui. Eu vou completar pra nós. Eu já tô aqui. Pra completar a maior. De dois. Pode não. Obrigado, Inspector. Graças, Inspector. O que é esse chip? Outra missão aqui ó. Isso. Tá no quatro agora ó. Ah. Mentira. Nossa. Palhaçada. Meu irmão. Um elevadão. Saco. Demorar muito. Tem que ir. Ou tivesse alguma coisa pra descer. Algum número. Pê. É. Mais rápido. Deu pra você? Deu. Tchau. 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 Por que você quer que eu analisze o chip? Não encontra nenhum pesquisador no Dynamocor? É uma missão de tempo. Cadê a missão de tempo? O que você quer que eu analisze o chip? É espermeia, não? Não. Aí é pra descer a caixinha. Tem que ir pra fazer aqui? Pegar a caixinha e descer a caixinha. Uai. Nada ver isso aqui. Vou pegar aqui porque eu já tô... O que você vai fazer não vai fazer. Vai dar pra mim. Deu nada. Desce, caixinha. Sobe, caixinha. Eu ligo o trem lá, minha filha. É mais de uma. Eu não tenho que olhar seu mapa, assá. Eu não posso sair andando sem saber onde você vai. Não, esse aqui não. Tô nessa. Abre outro. Eu liguei as três. Pode deixar. Eu tenho que ligar uma pra... Ah, deu. Tava pergando. Você trouxe um novo plano de testes só para mim? Que legal de você. Acabou. Acabou. Bora sim. Onde é que vai tá? Tem um passar secreto ali. Lá vai. Tem três macocos na passar secreto, você acredita? Sim. O que é que é a passagem secreta? A gente tá perto dela, que é lá? Vamos. A gente vai conseguir, né? Vem. Vem. A gente vai conseguir, mas não tem um carinho. Ela passa lá embaixo, vem a nós aqui. Ah, qual é que é que é que você vai lá? E fica? Mas como assim? Até mandar mensagem, perguntando. não tem coisa que é né E aí ela não tá ausente que só ela falou e não descorde dela oi ela entrou oi amarelo a um dois nós tá no mapa do robô e você o mapa do robô eu acabei de voltar para o vídeo aqui a gente tem as batalhas tá foi que nós fez é nós fez matou não sei quantos quantos cavaleiro lá quantos bichos aqui tinha um trem secreto uma caixa vou mandar para ela mas acho que ela não tem ela como amigo não vou mandar aqui vai lá ver se aceita aí ver se tem pedido de amizade aí aperta o e request não não tem E aí Lana só não é o jogo o uai era para dar lá frente a espécie o delete ou inválido o anão é com dois ele não põe dois L aí mandei agora vai dar aí chegou a E aí eu mando o grupo daqui é tá online e aí tá lá naquele negócio da luta da arena não é uma boa essa parte aí é muito já já acho que só falta um e aí a nossa muito bom essa parte podia ter mais mas entrava junto e via quem matava em menos tempo e aí todos é esquisito qual qual era melhor qual que era não é que a maioria acabou juntinho né e aí e aí a vida já abriu será que a demora chegar aqui e aí e aí e aí e aí eu vi que fazer o quê que reparar não não ah tá não ignora já vai lá no 4 ai tô indo você vai no você tá lá onde você vai lá nos caras depois o 4 já já fiz aí ó já deu já até terminou pra você ir não já não rolar deu tá com o negócio pontinho não não bicho não tô apertando todos no 4 aqui não tá dando nada vou ter que fazer esse aqui primeiro não faz esse aqui que depois você limpa eu já completei vou apertar um monte de coisa aqui você não tá apertando bicho os bichos iam me vim cá amor do céu olha os pontos lá onde é que você tá velho que os pontos lá no 545 toda hora saindo lá você sai do trem você tá mó longe não tem que escolha é procurar não você tá fazendo uma lá você termina você tá nela depois vai em outra depois vai voltar na outra mas eu não fiz aquela não acabou de pegar o negócio aqui né ah tá valeu vai onde nós tá completou deu completou deixa eu conversar com esse trem tem que entregar não não bicho olha você tá fazendo só as missão do jogo né você não tá fazendo as amarelas não 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 você tá fazendo as principais pro a gente não alcança gente rápido né tá fazendo todas mas ligando todos mas aí começa a principal aí vai dar podia tá aqui já a gente tá no último né pessoal vou fazer a rocha é bom que nós espera ela e entrega a missão ali ó tem uma para entregar e aperta ali ó não não vai não vai esperar ela vamos fazer as rochas vem cá aperta agora de missão aqui que eu não sei qual que é cadê as rochas que ela tá essas aqui ó e marca elas tá então pera aí e vai que é se eu chequei e eu não sei se não vai conseguir ter portar para lá e é nós é que eu não sei se vai dar para gente reportar alguma lá tem aqui mas não consegue ter portar porque a gente tá aí na ilha eu vou usar o negócio aqui ó o set depois vai ter que viajar de barco para cá eu acho a nossa o set tá agora é porque missão do elenco você colocou aqueles negócio de engrave essas coisas acho que não e aí o meu pai faz ó quando você chegar lá sabe a gente que a gente vai te esperar tá E aí e aí e essa aqui não vai que eu acho que eu tô indo para ela deve tá indo para lá já não tem como teleportar ah por que não tem como lugar que não já foi ah pelo menos aqui tem o engrave é vamos lá tem duas missões aqui amarela vou lá pegar primeiro eu vou lá ele vai lá eu tô rir essas missão roxa tá me tirando não tá dando pra teleportar acho que nem abriu o mapa todo será? às vezes não né por isso que não tá não ai eu nossa conversalhada meu deus não tem fim pera só isso não tem fim eu não sei onde é o npc de engrave tem que olhar eu só sei que ficava por aqui ó vem cá quer na missão? vamos lá na missão primeiro que é o castelo uma lá indivíduo nossa da hora entro nesse castelo e converso dez vezes e sai não aperta espaço ou não? é verdade a fazer o que aqui em coragem barra ai deus gente não acreditei barra não olha lá em coragem é diferente eu acho o seu tá espanhol alentar o seu encorajo meu alentar o meu não tá dando alentar seu deu deu eu tô tentando tá de novo fazer vários o que você apertar aqui a enter se aperta para cima ali ó e mostra as últimas coisas que você escreveu e como que você fez se portou entra para cima não deixa aqui no chat aperta enter não cê decide cê clica com o mouse ou cê traem cê karma ah mas eu já fiz isso mas é porque pede para fazer um monte de vez aqui o meu já deu o king song of the valor part f2 song of the valor e toca part f2 e qual que você tocou vermelho tanto espanhol diferente o nome o tchau 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 completou deu um emote usar lá dá pra mostrar emoteão pra ele, eu mostrei ah, boa, eu vou artg mostrar gestos olá ai, dá pra tocar música também dá pra tocar música também essa coisa adquirida ai, vai subir a barra aqui também vai olha lá falta mais 100 ah, pronto, acabamos a missão daqui esse aqui já tá bom eu já fiz é do coração que demora vai chegar aqui velho que demora vai chegar aqui velho para curar o seu coração tem que lembrar onde que é amor agora transfer skill key o cara da pedra o cara da pedra o cara da pedra de ventranhel ela tem que lembrar onde que é o npc tem grade acho que aqui acho que é a pedra azul ali o cristal aqui tem um aqui ó gema e habilite stone é esse cara aqui ó aí ó alguns engrave que dá pra fazer tier 1 tem que ler aí qual que é vai lendo aí olha lá ó divini protection esses aqui ó tá vendo esse aqui ó esse aqui é bom pra mim ó esses dois aqui é bom pra mim deve ser bom pra você também aí você clica aqui ó aqui mostra o que que faz ó tá vendo lá ó só que o vermelho é debuff é o que você vai perder esses aqui que você vai ganhar tá vendo deixa o modo você ver não li não li ó olha lá ó é esse aqui os cara usa muito também lá 10% de crito mais a chance 10% mas eu perco alguma coisa lá não sei vou até 50% de crítico mas ela é bom esse aqui acontece o que depois de usar uma skill excluindo movimento e básica ataque power 035 for um segundo taca até seis vezes crítico 5% e aí e aí e aí e aí e aí e aí e o vermelho é o que você perde mas tem que deixar aí ó eu sei que é o que eu pego é o que eu ganho é esse que vai perder velocidade de ataque e e aí 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 o que eu vou criar essas pedra que tentar essas duas aqui aqui eu vou tentar primeiro e aí e aí oi 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 aN oi 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 não sei oi não entendi nada oi oi eu vou te bater crítico aumenta quatro por cento pero dano crítico não sei que lá sei lá que é uma dessa ei ai Jesus Cristo se tem uma testemunha aí para agressão pode falar que já cheguei na hora certa não altera nada de testemunha caraca tá falando que vai acabar até com a testemunha velho que que isso braba a gente não deixa eu morrer o Voltaire eu criei uma pedra aqui o que que eu fiz com ela mano que peguei a não vou encher essas acas vai demorar mais aí mas tem que arrumar o seu vai lá encher mas como que eu vou na sorte eu tenho que ver qual que é a melhor é só que dessa fluência aí é só que tipo assim pelo tá vendo você não conseguiu os cinco pontos tem que pelo menos cinco pontos ali né mas como é que eu faço para conseguir agora e você teria que por exemplo tu que é o adrenalina e não que esse esse aqui faz o que direito tá lá você quer me dar mais 10% de crítico e e eu quero tradução desses e Deus e grave aí ó os engraves aí ó o meu é um pouquinho blood rape é bom mas 10 por cento de dano mais tá aqui tem chance de causar em 20 por cento a menos eu acho que de dano aí esses três só compensa level 3 e o que tu vai usar esse de cima o grande tá vendo mas quatro por cento e no nível só que no nível 1 ele não compensa nem no nível 2 porque é então e o bolso aqui o calça o calça dano mas tu recebe 20 por cento mais de dano tá ligado tá eu tô aqui no jogo beleza por exemplo fiz essa pedra aqui ó ó dia que ficou e aí que que eu faço agora e essa pedra aqui que eu fiz tem duas com a que sobrou para que você tirou você pode quebrar ela se você não der para quebrar você joga fora essa aqui ó dá para equipar ela pô não vou dar para uma não vai para duas não é a mesma coisa o mesmo negócio entendeu não vai ficar qualquer diferença dessa aqui para essa aqui é o que ela dá essa daí essa azul ela tá dando divina e protection e adrenalina tá que eu tinha antes já a roxa tá dando aqui em volta é bom e o Adrenaline pai como é que eu aqui aí não deu o como é que eu mexo nisso aqui nela ó e você só mexe eu só consegue mexer uma vez se não veio bom ou você mantém por enquanto você tira entendeu mas não deu não tiver um bônus então calma 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 você quer o que em o que é que você vai fazer agora tá vendo aqui está vai no dia e abre os seus ingressos e aqui já o e não vai no dia clica lá no finalzinho do mais ali embaixo da tua arma eu cliquei porque tá atrasado aparentemente você não tem nada beleza de que em blood to weapons beleza testa isso daí a gente grisinha 7 um e aí tá meio atrasada aí tá eu ligo no negócio no discord é melhor vou ligar E aí e olha isso tá transmitindo e abriu não tá pausada e que tá pausado tá pausado porque tu minimizou o jogo quando tu minimizou o jogo e aí pausado abriu pronto e a caixinha verde com o que tu tem 32 e não tem inventário isso que que mudou direito a procura o que em blancho é bom isso daí geralmente tá em uma de alfabética eu acho que passou hein eu tinha passado a avó tá aqui um monte equipe lá lá cadê é 30 sumindo e é do que cara do carro tá procura o carro 10 10 10 e isso aqui em blancho é por aí abre 10 10 isso o inventário tá tão cheio agora clica para organizar o inventário só para juntar isso tudo que não vai dar o restante agora vai naquele naquela sacolinha de novo e abrir mais 10 do que em blancho é bom cadê mesmo meus livros em que eu abri tá tudo organizado aí em 10 tá vendo ó esse daí do drop hater aperta alt e clica com o botão direito o que que vai acontecer e é para tu usar tudo de uma vez isso ok beleza agora vai na nossa colinha de clica de novo e abre mais 10 que em blancho é bom e eu vou só você aumentar a raridade é sempre vinte sempre de vinte e vinte e pronto agora aperta eu vou organizar o inventário de novo tudo agora ativo gente eu vou achar eles terceira filha de baixo para cima o terceiro item e não é terceiro filha de baixo para cima contando os que estão com isso e esse aqui isso pressiona alto que eu contando de pausar eu vou botar tudo sempre tem que deixar vinte e isso é porque para ativar para você ativar você tem que ter 20 livros depois para mudar a raridade dele você vai precisar de 20 livros azuis e para mudar de novo 20 livros rosto eu mudei aqui prato pronto agora clica dentro do sinalzinho de mais eu tenho aqui no teu no teu personagem de novo embaixo da tua arma e para abrir aqui bagulho de breve agora tá vendo que tem blancho apple tá aparecendo aí para tu agora clica nele e arrasta para os dois sinalzinhos de mais ali a gente tá com o primeiro da segunda e esse aqui eu não quero esse aqui não 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 o kim blancho apple de novo e o segundo e bota o mouse em cima do bote apple tá vendo ali ó a palavra nos pontos mais três quer dizer que na realidade que ele dá ele te dá mais três pontos agora clica ali em grego e tá vendo que você ativa o nível 2 porque juntou o que você tem na pedra mais o que você colocou ali só que aí você tem que escolher por exemplo se você quiser o teu engraving de classe para você ativar ele você vai ter que botar no lugar do que em blancho apple ali entendeu para você poder ter pontos suficientes pelo menos com o nível 1 aí como é que eu põe para o nível 3 agora isso daí você vai ter que conseguir 20 livros azuis para poder evoluir a raridade ou conseguir uma pedra que você conseguiu uma pontuação melhor entendeu do que em blancho é bom dessa pedra aqui e isso aí você só conseguiu quatro pontos enquanto você vai ter que achar outra pedra que tenha isso e tentar botar o máximo de ponta de possível porque que tá com dois o meu personagem dois aqui ó de uma vez é para poder somar entendeu como só dá três pontos nessa raridade você precisa dos dois para poder conseguir pontos você conseguiu seis pontos com isso entendeu mas os pontos né não se trata só disso aqui não meu do lado não então cara é aquela pontuação é o cidade se leve entendeu tanto que se você tirar um daqueles você vai ver que vai diminuir três pontos daí e ao leve esse aqui um dois três quatro cinco aqui então é porque o mouse não tá aparecendo para mim velho tem só vai level três por isso que eu tô te falando level um level dois level três isso aí você tem esses cristalzinhos e cinco cristalzinhos que estão embaixo entendeu isso aí é como se fosse pontuação a cada cinco pontos você é o nível entendeu então tinha mais quatro com mais não é calma aí tem o cada um desse tá dando três pontos então você já ganha seis aí mais o a pedrinha que você tem que a pedrinha dá mais pontos aí você conseguiu pegar o nível dois aqui entendeu e não faltou um ponto mais para frente você vai conseguir também brinco que dá o da engraving anel que dá engraving colar que dá engraving nossa se eu soubesse eu tinha tentado aí como é que eu faço para tentar mais agora você tem que achar outra você tem que conseguir ganhar outra pedrinha dessa você entendeu olha só tem aí você tem a roxa só que aí tem que ver o que que essas roxas não isso aqui é isso é a primeira filha essa aqui para quebrar né é isso aí você pode quebrar calma você tá falando aqui ó esse daí vai dar uma jovem é só eu o drop it eu trouxe de dó ou trouxe de dó um bom também bom a curso de dó é aí eu posso tentar ir no micromance aí eu escolho só um entre os dois né não você pode ver ou para os dois só que aí tipo assim você tem que vai ir vendo as porcentagens e que você tem para poder dar se a perdiu e aí por exemplo vem cá e aí eu já tenho uma certo isso aí eu venho cara esse curso eu te dá o que eu quero aí eu pensei expert aí eu escolho qual dos dois eu coloco não e essa pedra te dá esses três negócios ele te dá o curso de dó te dá o expert e também te dá o ataque power reduction só que a habilidade ela só ativa ela só entra ativa se você tiver com uns cinco pontinhos dela tá vendo que ele tem sucesso gente 65 por cento é a chance de você ativar um ponto por exemplo eu queria eu queria curso de dó e aquele outro que eu peguei lá do que eu não quero expert eu queria curso de dó e como é que eu faço não esse expert ele vai te dar de qualquer jeito agora se ele vai ficar ativo ou não é outra história não mas eu quero curso de dó e o que em que só os dois tá tá então escuta que eu gosto falando por mais que você queira só os dois esses aí vão estar também só que não vão estar ativos por exemplo o que você curso de dó você tá você pode deixar ele é tipo pelo menos no nível 1 meio se você tiver tirar aquela pedra porque você tem seis pontinhos ali o curso de dó você só vai conseguir ativar ele agora e os cinco terem ser não tá terem ser aí você vai clicar numa rede tende para o pai ela sim e 75 por cento de dar certo não pera aí vamos supor que eu quero curso de dó e o que aqui embaixo eu não quero esse aspecto quero que não tem como não tem como não tem essa pedra essa pedra só te dá isso não mas tá todas as pedras que tem um curso de dó tem um expert não pode vir pedra com curso de dó e heavy armor e dó e drop it aleatório esse aqui é inútil para mim ela choveu de rio e efetivo em todos nós não é do curso de dó ele é útil entendeu e você conseguiu uma pedra dessa com os dois que você quer vai ser quase impossível lá vão lá então tentar vou tentar que ela deu eu não sai não sai fazendo isso igual louco cara que ela porcentagem muda por isso não consegue ponto bom por sorte você conseguiu pato mas não ativou com a cidadão entendeu tá mas tá como é que eu faço então tá vendo toda vez que você clica mas eu vou te mostrar no meu jogo cara que é uma sucesso de rede 45 por cento eu tô falando é porque toda vez que você usa o martelo uma vez quer ver usa ele na expect uma vez mudou para 35 diminuiu toda vez é muito é muito pouco nem toda vez foi aí é muito pouco 35 por cento então você vai no martelinho agora ali do ataque para o redução e aí 25 é muito pouco fica de novo 35 aumentou para 35 entendeu você pode fazer isso até pegar uma porcentagem boa bota-feira aí desceu para 35 você vai no ver a história agora 45 e isso deu aí foi eu vou aí eu dei sorte e aí por exemplo ó dei com fechei aqui né eu consegui essa pedra beleza eu só que para eu que para ela Eu vou ter que tirar uma daqui, não vou? Você vai ter que tirar essa daí. E essa aqui? Isso daí é outra coisa. Ah, não. Então eu prefiro ficar com essa aqui, que tá a nível mais alto. Então fica com essa, entendeu? É só uma. Isso aí é a escolha que você vai fazendo por enquanto. Aí é que você pode pôr dois pra te auxiliar, mas não precisa ser dois iguais. Entendeu? Entendi. Você escolheu qual engraving de classe que você vai querer usar? Ah, tô em dúvida ainda. Mas eu acho que não tem pedra dele, tem, olha. Vamos escolher. Não, você pode não ter pedra dele, mas você tem a caixinha pra ativar. Eu já não vou saber fazer não. Onde que tem essa caixa? Do lado da sacola que você usou pra ativar o Kim Blush Weapons. É a caixinha. Não, da esquerda, a verde. Isso. Clica aí. Então, eu tô em dúvida entre esses dois, né? É, a hora que você decidiu, você pega 20 livrinhos desses e ativa, entendeu? O Dead Blow é pra juntar as skills, juntar quatro bolinhas daquela ali e tacar tudo de uma vez. E o historic é pra usar uma de cada vez. Ah, eu não acentivo. Sua classe e tuas regras. Sua classe e tuas regras. Esse aqui é dano de uma vez, esse aqui é dano separado. Como que é? Isso aqui é dano tudo de uma vez. Você já terminaram as quest de Anika já? Hã? Por que você não erra? Você já terminaram as quest de Anika? A gente tá lá no mapa dos robôs. É esse aqui, Pedro? Ó, esse aqui você tem que escolher o desses aqui que é bom, ó. Ó. Desses três. Eu não tá aqui que você quer colher pra você? Calma, eu vou te mandar o site, você lê lá, cada um que faz aí, quer ver? Você lê? Aqui, ó. A influência de crítico aumenta 4% pelo dano crítico diminui os 12%. Vou te mandar aí. Você não tá entendendo aqui, fluente. Você não tá entendendo. Manda aí pra você, amor. Inglês e espanhol é fisco, pô. É, pô. Facile. Eu tava vendo uns vídeos, até agora eu não decidi. Cadê? Aí, na hora que eu decidi, tu coloca. Aqui, ó. Aí tem isso aqui que eu posso quebrar, né? Essa azul aqui. Tira um... Isso aqui não, né? Essa aqui, o que eu faço com ela? Que eu acabei de criar lá sobre o curso da aula. Se você não for usar, você quebra ela. Uma mensagem de verão, né? A melhor coisa que vocês têm, que vocês podem fazer, cara, é entrar no canal do YouTube do Mano Imp e procurar tudo os tutorial dele e olhar tudo, cara. Ah, já tá no português, amor. Desce. Ah, tá? Tá. Não, é porque eu peguei isso aqui. Desce. Desce, desce, desce. Porque ele mais tem tutorial falando sobre tudo, né? Tá num desses aí, faz. Você olha o desenho lá e vê. Eu peguei isso aqui, ó. Pra mim. Ah, uma sem corte afiada. Mas tem que olhar só as pedras lá, ele é só as pedras. Vai nas pedras lá. Aí, ó. Você tem o dagger. O dagger precisa. Meu Deus. Vai, não tem? O dela aqui tem um negócio muito longo, vai. Ou seja, não vai ver. Aqui, ó, o dagger. É a mesma forma. É, não. É, não, né? Eu tenho os trem tudo diferente de pedra. 3% de dano quando não sei o que lá. O que é isso aqui? Estado estabilizado. Mais 3 velocidade de movimento e ataque. Isso aqui é bom. Dá no inimigo. O metido. O que que eu sei lá, o que que é isso? Ataque forte. Aumenta a velocidade. Vamos lá, só o lançamento das habilidades. Ainda quer de carregar, eu acho. 10% de... Menos 10% de recuperação de habilidades para despertar, mais um uso máximo. Que é bom. É, parece... Que perde defesa. De defesa de 5%, não sei o que. Tá. Aí. Errou. Eu não sei qual. Eu entrei no site aqui, não tem um dela, não. Os graves mais populares, só. Ou seja, o meu não é popular. Não tem nenhum aqui. O despertar aqui, ó. Reduz o tempo dos desafios. Ah, tem esse aqui também. É esse aqui. Mestre da emboscada? Eu acho que tem. Esse aqui é pra você atacar nas costas dos bichos, só. Que vai pegar. Ah, não. Então eu prefiro despertar. Esse aqui é só nas costas, mas você não perde nada. E esse aqui é o outro. E eu preciso dizer que o recupera mais rápido. Bom, isso é bom. Mas tem que ter dia, que tem que ter dia. Que sabe dos olhos certinho. Já pode? Pode. Tá vendo essa porcentagem aqui? Então tá. as altas você coloca aqui as menores que tem que você coloca aqui as médias você coloca aqui então vai lá 75 logo despertar e só clicar aqui botar o jogo aqui para ver de novo já volto agora tem 55% já deu duas ali você clicou duas vezes em seguida lá tá vendo que você fez sim eu pus uma depois eu fiquei outra então né duas vezes não é de onde você tirou duas vezes eu tô acabando a gente mostra aí falando assim aí eu sei aí eu falei assim aí eu fui cliquei de novo porcentagem muda aí você quer 55 por cento para jogar nessa nessa essa aqui é ruim então vou por nessa vai e deu 45 por cento aí agora vou jogar nessa aqui ó e a essa aqui é ruim né é nessa mais um nesse então é 55 eu jogo no despertar eu acho Eita deu certo 45 por cento de dar certo qual que você vai jogar na vermelha na azul nessa aqui eu vou jogar pelo menos uma né você tem que jogar todos então eu vou jogar nela 35 por cento ela funcionou 35 por cento de dar errado não 35 por cento você vai tentar na que você quer você tem certeza pensa então nessa vai meu Deus cara 25 por cento de deu certo gente tá nessa aqui porque 25 por cento de dar certo aí ó 35 qual que eu jogo agora de novo pode oi tá dando certo 25 nessa aí mas uma última nossa e deu certo tudo vai ser muita zarada agora entrar eu vou jogar as duas ali as mais as menores você joga aqui as mais para sentar você joga aqui tá qual que eu vou primeiro qual que é melhor desse esse aqui que você quer né despertar é que é o melhor né entre o ataque definitivo e despertar esse aqui é de que eu não sei é uma velocidade não é não vai esse mesmo que é de tempo né tá não clica meu Deus velho explica eu não entende cara eu não cliquei não mas eu tenho que escolher entre você tem 25 por cento de dar certo qual dessas duas você vai usar 25 por cento pensa 25 eu quero eu tenho que pôr na que eu quero mas tem 25 por cento de dar chance só então qual que eu põe nesse aqui não entendeu não gente entendi não ai meu Deus do céu cara eu não entendi eu tenho que eu tenho que escolher a que eu quero vergonha presta atenção você vai ter que usar esse aqui tudo tem 20 por cento 25 por cento de dar certo qual que você vai usar você quer essa tem só 25 por cento de chance você vai usar nessa vai deveria mas então pelo visto é essa aqui meu Deus eu não entendo vai vai essa aí deixa eu fazer você não dá conta não né Bruno vai eu menos não é que você não sabe explicar mesmo você não tá vendo vídeo eu tenho certeza se fosse voltando explicando no vídeo eu não tenho entendido porque ele quase as outras que ele me me explicou lá no negócio eu entendi direitinho daquele direitinho explicar então não pode ser para o primeiro direto pode ser para o direto não voltaram saiu você vai ver quando chegar ver se você entende que não tem como explicar mais não tem nossa e grita não tem como entender gritando não tá está vendo esse ano você tá vendo aí grita aí Ana assim é toda vez viu né só agora não repeti 50 vezes eu tô gritando você não sabe explicar se você explicar direito com calma e eu não entendi nada porque aí aí você já entende nada porque você não sabe explicar ué não sei não né nem a menina deve ter entendido a sua explicação meu Deus como é que tem isso que a próxima vez você pega e faz então é porque não manda fazer não pega e faz eu fiz então pega e faz o meu não pede para eu fazer eu tive que fazer o que não fez só o final né abre isso aí abre isso aí abre nesse trem pelo amor deus você tá onde aí Ana eu tô na cidade robótica e eu tô indo agora para o que você vem e eu tô no meu não só foi esse aqui que é do trem é tá que despertar foi esse aqui que você pôs foi e é é despertar aí você vai ter que abriu um livro aí eu não sei Ai, ai Seu tá em inglês Vê se tem aí, o seu é despertar Não, esse aqui é de sua classe Mano, eu odeio despertar O que não foi que eu abri? O que é que você quer? eu passei áudio três colher aqui ó Olha, eu tava vendo um cara aqui muito, um carinha que faz live, não tem tipo a caraca do game, o joga easy, ele falou que é melhor do strike, eu acho que foi deathblow, se é deathblow é melhor do que esoteric. É, eu vi dizer que o outro é até mais difícil do par, o outro que é usado tier 2 e tier 3. Meu Deus, eu tenho que lembrar o que faz agora, abri o vivrinho dela aqui de despertar. Eu abri os vivrinhos de despertar, Zé, que cor? Valter, eu abri os vivrinhos de despertar, os 20, cadê, pra onde as foi? Aperta aí. Aperta qual? Ah, ah, tu, já, acho que você viu os vivrinhos, já? Já. Então, aperta P. Agora, cadê? Apertei. Eu tô no Dallohane. Ah, tá no Dallohane? É. É. É o mesmo esquema, aquele sinalzinho de mais, que tava debaixo da arma, aí vai aparecer ali, você clica tipo em class, class bonus, e você faz o mesmo esquema, arrasta ali pra aqueles dois espaços pra poder ativar. Eu ativei nível 2 pra ela aqui, de despertar. Ela pegou com o Surge ou outro? Não, da classe ela não pegou ainda não. Ah, tá. É, pegou só o de skill cooldown. E o de classe dela, qual que é o melhor? Você sabe? Cara, de classe da Deathblade, o pessoal... Ah, vai muito do gosto, eu acho. Fala pra ela, resumidamente, o que cada um faz pra escolher. Uma imagem do Reminente, eu acho. Reminente, eu acho, o nome não sei direito. Tô horrível com o nome em inglês. Aplausos Kleino Os dois, cê sabe como é que é? Calma aí né, deixa eu ver aqui ó Mas para eu explicar, vou ter que pesquisar